Graça e paz, amados em Cristo, meu nome é Elisângela Braga e creio que Deus tem uma benção grandiosa para a sua vida. Amém? Assista este vídeo até o final. Deus tem uma palavra abençoada para você. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O relato de hoje nos conta a seguinte história. O refeitório dos alunos tem prateleiras cheias de frutas. Normalmente pega algumas maçãs a caminho da próxima aula, mas acho difícil escolher as melhores maçãs. Muitas que são bonitas, vermelhas e brilhantes, são na verdade insípidas ou amarras. Eu prefiro as maçãs amarelas. Elas têm marcas, não são brilhantes e parecem pouco apetitosas. Mas apesar da sua aparência inferior, são as maçãs mais doces que já proveem. Da mesma forma, Deus nos olha além das nossas aparências. Deus não se importa com os nossos corpos ou com a nossa aparência. Deus olha para o nosso coração e vê o nosso verdadeiro valor. Os irmãos de Davi eram mais altos, mais bonitos e mais heróicos do que ele. Qualquer um deles teria sido uma escolha óbvia para ser o próximo rei de Israel. Mas Deus não viu as suas aparências, mas o seu coração. Por isso o profeta de Deus escolheu Davi. Embora ele não fosse tão impressionante por fora, Davi era alguém segundo o coração de Deus. Se quisermos ser como Cristo, devemos aprender a ver as pessoas dessa maneira. Não por sua apresentação externa, mas por seu coração. Que possamos aprender a ver como Deus vê e amar as pessoas como Deus ama. Não olhando para sua aparência, não olhando para o seu comportamento, não olhando para os seus defeitos, mas sim olhando para o coração. Porque muitas vezes aquele que olhamos e por fora é perfeito, lindo, irrepreensível. Tem um coração amargo, duro. Um coração que não tem misericórdia por ninguém, não tem amor por ninguém. Mas quando nós olhamos a pessoa pelo que ela faz por meio do teu coração, porque a palavra de Deus nos diz que conhecemos a árvore pelos frutos. E somente as boas árvores é que produzem bons frutos. Por isso, meu amado, que tu possas pedir ao Senhor para que continue a abençoar o teu coração, para que você possa realmente conhecer as pessoas pelo coração, segundo o coração de Deus. Para que nós não venhamos a errar ao julgarmos as pessoas pelas aparências, mas que sim possamos reconhecer o seu valor diante de Deus. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos ensinar a ver as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela nos apareceu. Querido Deus, dá-nos olhos para ver o verdadeiro valor das pessoas e a convicção de ignorar os padrões mundanos. Ajuda-nos a ver como tu nos vê e amar como tu nos ama, Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, nós temos olhado as pessoas como os olhos e não como o coração. E muitas vezes nós temos errado em nosso julgamento o queremos achar que uma pessoa que não agrade os nossos olhos, ela não tem nada que possa ser útil para agradar a Deus. E isso não é verdade. Nós precisamos amar as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela nos apresenta. Porque muitas vezes, meu Pai amado, nós nos enganamos com as pessoas porque nós preferimos escolhê-la pelo que os nossos olhos acham que são pessoas dignas e corretas. Mas muitas das vezes são essas que nos decepcionam. E às vezes aquele lá, simplesinho, pequenininho, que parece insignificante, são aqueles que verdadeiramente se tornarão bênçãos em nossas vidas. Por isso, Pai amado, purifica o nosso coração para que possamos verdadeiramente ver as pessoas como o Senhor vê, em nome de Jesus. Meu amado, tenha sempre este pensamento. Vou seguir o exemplo de Cristo e olhar para o coração. Que Deus possa verdadeiramente tratar os nossos corações para que realmente possamos ver as pessoas com um olhar de amor. Graça e paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.